Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para a quinta aula da nossa série de controles para a Bolsa de Valores. Nas outras aulas a gente ficou mais na parte de investimentos ali, como funciona a compra, como funciona a venda, como é que você calcula o custo médio, como é que você calcula o resultado, seja ele positivo ou negativo. Então a gente viu muito mais essa parte de teoria e agora sim a gente vai aplicar dentro do Excel no controle. Então a partir dessa aula a gente vai começar a construção do controle propriamente dito. Antes a gente viu mais a parte de investimentos, a parte de finanças, como é que a gente compra, venda, calcula as paradas e tudo mais. E agora a gente vai ver um pouquinho de Excel e depois a gente automatiza tudo isso com o nosso querido VBA. Então antes da gente começar a sala de hoje, me deixa aqui nos comentários o que você está achando até agora e também lá no final do vídeo se você chegar até o final, eu acho sempre muito legal saber que você chegou. Então me diz se você chegou até o final. Também deixa o seu like que ajuda bastante a gente ao YouTube divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Lembra que na descrição tem tanto a planilha que a gente vai usar aqui, o que a gente já usou e tem todas as aulas da série de controles para a Bolsa de Valores também. Se você caiu aqui de paraquedas na quinta aula, vai ter lá a planilha, vai ter a aula 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. À medida que elas forem saindo. Faz tudo isso, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo e bora começar o vídeo de hoje. Show de bola! A gente tem uma planilha crua e sempre começar com a planilha crua é uma parada bem difícil, você não sabe por onde começar. Então vamos dar uma olhada. O nosso resultado é esse daqui, é aquela planilha que eu mostrei lá na aula 0, que é essa daqui é a seguinte. Você tem as notas de corretagem, que a gente sempre abre uma nota de corretagem. A gente pega as informações, a gente planilha lá daqui. Depois eu tenho a aba de movimentações, onde aqui eu tenho tudo isso daqui convertido em uma movimentações. E aí a gente vai ter todas as contas que a gente fez nas aulas passadas, de resultado, de aporte, valor investido e tudo mais. Aqui também vão entrar os proventos, tudo que você receber, por exemplo, se você tiver fundo imobiliário. Provento é o quê? É o aluguelzinho que o fundo imobiliário distribui todo mês para você. Então se você tem cotas de fundos imobiliários, você vai ficar recebendo aquela rentabilidade, aquele rendimento todo mês. Tem provento de ação também, que são os dividendos, são os juros de capital próprio. Se você participar de aluguel de ações, tem também o BTC, que é o aluguel de ações, que fica caindo na sua conta. Então tudo isso você consegue ir colocando aqui. E também os aportes e retiradas que você faz na conta da sua corretora. Mas no final das contas, aqui, esse saldozinho tem que ser exatamente o saldo que está lá na sua corretora. Se não for, tem alguma coisa errada. Ou você lançou alguma nota errada, ou você esqueceu de colocar um aporte, ou bateu um dividendo lá e você esqueceu de controlar. Mas tudo isso daqui, isso daqui e a sua corretora tem que ter exatamente o mesmo saldo. Beleza. Aba resumo. Aqui a gente tem o quê? Uma tabelinha, que a gente foi, basicamente, que a gente fez na aula passada de uma forma mais estrutural. Aqui a gente tem ela bonitinha. Que a gente tem o quê? O ativo, quantidade, custo médio, valor investido, preço atual, que é a cotação dela, valor atual, variação e variação percentual. E aqui a gente deixa ele mais bonito até, porque a gente coloca em gráficos. Um gráfico que divide o que você está no lucro, o que você está com uma variação positiva, o que você está com uma variação negativa. E também tem aqui um gráfico de pizza com a distribuição do seu valor investido em vários ativos que a gente tem aí na carteira atualmente. Então, se você vender um ativo, ele sai daqui. E se você comprar um outro ativo, ele aparece aqui também. Aba de imposto de renda, que a gente tem todos os nossos controles aqui de imposto de renda, com o que tem que pagar, com o que não tem, o que já foi pago. Imposto de renda para fundo imobiliário. E aqui uma aba das cotações dos ativos, que tem a fórmula histórico de ações dentro de várias outras fórmulas, que daqui a pouco a gente entra nisso daí. Mas foi o que a gente usou na aula passada também para calcular o valor do ativo com a cotação atual ou a cotação do dia anterior, que já ajuda bastante também. Então, beleza. Foi o que eu falei aqui, quando a gente olha uma planilha em branco, a gente não sabe por onde começar, porque realmente o final tem bastante coisa. Então, a gente tem que ir aos poucos e daqui a pouco a gente chega lá. É muito antes do que a gente imaginou que a gente chegaria. Então, vamos lá. O que eu acho melhor a gente começar isso daqui? Por onde que eu acho melhor? A gente tem a parte tanto de notas quanto a parte de movimentações. Então, vamos começar aqui pela parte de notas. Por quê? Tudo começa pela sua movimentação. Primeiro você faz a sua comprazinha e depois a gente vai fazer o quê? A gente joga ela nas movimentações, a gente faz um aporte, a gente vai controlando o saldo da conta na corretora. Mas tudo ali tem, a primeira coisa que você faz é colocar as suas compras, as suas vendas. Então, vamos começar por aí mesmo. Então, perfeito. O que a gente precisa aqui na nossa planilha zerada? Vamos chamar ela de notas, notas, choro e bola. E aí, vamos colocar as informações que a gente precisa. E, obviamente, eu vou usar o gabarito aqui de cola para me dar uma ajudada. Primeira coisa, se você tiver mais de uma corretora, corretora. Então, aqui vale você descrever qual é a corretora que você está utilizando. Que você vai conseguir, em uma mesma planilha, controlar todas elas. Então, aqui tem que ser a corretora. Show! O que mais? Data pregão, data liquidação. Beleza. Data pregão. O que é data pregão? Foi quando você realizou a operação. Data liquidação. É quando o valor vai entrar ou sair da sua conta. Ou seja, se eu fiz uma movimentação no dia hoje, por exemplo, no dia 12. No dia de liquidação, que são dois dias úteis depois da data que você fez a operação, vai entrar ou vai sair um dinheiro da minha conta. Equivalente à movimentação que eu fiz aqui nessa linha. Nessa data de liquidação que esse valor vai entrar ou sair da minha conta. Então, perfeito. Selecionei as duas colunas, duplo clique para aumentar o tamanho ali e elas caberem direitinho nas colunas. Bora para a próxima. Agora a gente começa com o ativo. Muitas dessas coisas a gente já tinha controlado lá na nossa parte de explicação. E aí você vai ver que aqui tem muito mais taxas, mas vale a mesma coisa que a gente tinha feito nas aulas anteriores, que é ter um valor global para todas as taxas. Aqui a gente só tem um controle um pouquinho mais preciso. Então vamos lá. Vamos aos poucos. Compre e venda, tipo e ticker. Então, C barra V. Esse daqui a gente já viu também. Aqui eu digo se é uma movimentação de compra ou seja de venda. Ticker. Eu digo qual é o código da ação, do ETF, do fundo imobiliário, do BDR, que a gente vai colocar aqui também. Então, das opções, tem muita coisa que a gente pode colocar aqui. E aí vai ser o tipo de ativo que você está negociando. E aqui a gente pode colocar ticker e aqui a gente bota o códigozinho dela. Coloquei ele para o lado porque antes do ticker a gente vai colocar esse tipo. E aqui em tipo a gente pode colocar várias coisas e vai definir quais ativos você usa na Bolsa de Valores. A gente pode ter ação. Opa, faltou o O aqui em cima. ETF, FII, que é um fundo imobiliário. Pode ter BDR, que são ações lá de fora, dos Estados Unidos, de países da Europa, da Ásia, negociadas aqui no Brasil através desses certificados de depósitos de valores imobiliários, que a gente não precisa entender isso muito a fundo. Uma coisa que vale aqui pegar é que para você investir numa ação que não está listada na Bolsa do Brasil, mas está listada numa Bolsa lá fora, tem que ser por meio desses BDRs, pela Bolsa de Valores. Mas você consegue por fora através de fundos de investimento também. Mas pela Bolsa de Valores, os BDRs são a forma de você fazer isso. E agora todo mundo consegue investir em BDR, então vale a gente colocar eles aqui também. Isso foi uma recomendação de vocês, que na planilha original a gente não tinha colocado, mas vamos colocar agora também, que aí deixa ela bonitinha para todo mundo que tinha pedido. Próxima coisa que a gente vai precisar aqui também, a gente colocou ação, ETF, fundo imobiliário, BDR. Vamos colocar também opção. Bom, opção é um tema bem mais complicado, que eu não vou entrar nem um pouco a fundo no tema, só vou mostrar como a gente controla isso daqui também. Mas opções são outros tipos de ativos que você consegue comprar na Bolsa de Valores. E opções não são nem ativos, são chamadas de derivativos, que aí é um outro mundo de investimentos que eu não acho que vale a pena entrar. Lógico, se você quiser perseguir aí, procurar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o assunto, lembra que tem vários canais de finanças que vão saber te recomendar, vão saber te auxiliar muito melhor do que eu nesse assunto. O meu foco aqui vai ser a parte de Excel e VBA. Mas show, a gente vai ter essas cinco aqui principais, os cinco principais tipos em cada uma das nossas movimentações. E aí é só você ter de cabeça que são esses daqui que a gente pode colocar, e aqui são as opções que a gente vai utilizar. Beleza, quantidade, quantidade, quantidade. E aqui a gente já entra exatamente no que a gente tinha feito lá nas outras planilhas que a gente estava vendo na parte de conceito de investimento. Quantidade, qual foi o preço, ou seja, quanto você pagou por cada unidade. Aqui vai ter valor da operação, valor operação. Aqui, taxas, que vão ser todas as taxas. E aqui a gente vai ter o quê? Valor líquido. Então, vou até, cliquei aqui, duplo clique, aí ficou com o tamanho certinho cada coluna. Repara que a grande maioria das coisas a gente já tinha visto nas outras aulas. A gente já adicionou o quê? Data de liquidação. A gente só tinha uma data antes, mas aqui a gente tem duas. A gente adicionou também um tipo, porque a gente só estava pegando ação, mas aqui a gente vai valer também para vários outros tipos de ativo. E aqui o resto é tudo igualzinho ao que a gente já tinha visto. E agora bora ver o que a gente vai adicionar também. Então, valor líquido. E aqui a gente vai entrar em cada uma das taxas ou impostos que a gente paga também em cada uma das movimentações. Então, joguei aqui um pouquinho para o lado. Vamos lá. Para eu não perder tempo digitando e ficando no Alt Tab para lá e para cá, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou dar um Alt Tab, vou vir aqui, página inicial, colar como valores, que aí eu não pego formatação nem nada. E agora bora explicar cada um deles. IRRF, que significa Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, toda vez que você tiver uma venda, aqui você vai pagar um pouquinho de imposto. Esse é um imposto que a gente chama de dedo duro. Sempre que você faz uma movimentação de venda, o governo já sabe, a receita ali já sabe, que você fez uma venda, possivelmente você pode ter tido lucro ou prejuízo. Se você tiver lucro, você vai ter que pagar isso daí lá na frente. Então, não tem como dar uma de malandrão e tentar vender e não pagar depois, porque eles mais ou menos já sabem com isso daqui. Show! Taxa de liquidação. Quanto que você pagou de taxa para liquidar essa operação? Taxa de registro. Isso daqui é mais na parte de derivativos. Taxa de termo opções também. A taxa de termo são operações que você precisa mexer com margem. A parte de opções também. Que aí é mercado futuro, a parte de derivativos. De novo, não vou entrar tanto nesse tipo de detalhe. Só saiba que existe esse tipo de taxa. Mas se você não tiver essa taxa, o que você faz? Você coloca zero. Você coloca zero. Você coloca zero. Que aí mais vale ter isso daqui. E se você não usar, você coloca zero do que o contrário. Se você precisar e não ter isso daqui. E aqui a gente vai ter várias outras taxas que a gente não vai usar também. Taxa ANA. Emolumentos a gente sim usa. Que são para cada uma das operações que a gente faz. A gente tem que pagar esses emolumentos. Que também são tarifas que a bolsa cobra para você conseguir concretizar uma venda ou uma compra também. Mas todas essas taxas não são muito altas não. São bem tranquilas, digamos assim. Taxa operacional. Que pode ser taxa operacional ou chamada também de corretagem. Que a maioria dos lugares chama de corretagem. Mas também tem taxa operacional. Que é quanto você paga por cada ordem ali que você coloca. Então você fez uma compra de um ativo. Quanto você paga por essa compra para a corretora. É a corretagem que é cobrada pela corretora. Beleza. Taxa de execução. Uma outra taxa também que a gente tem ali na nossa nota de corretagem. Taxa de custódia. É quanto você paga para a corretora para ela segurar aquele seu ativo. Para ela ter esse seu ativo em custódia. Hoje em dia é muito raro você ter essa taxa de custódia para ações, ETFs, PDRs, fundos imobiliários. Mas para alguns outros ativos ou derivativos talvez você ainda tenha isso. Mas nas corretoras que eu opero eu nunca vi essa taxa não. Impostos. Aqui foi quanto você pagou de imposto sobre essa taxa operacional. A corretagem. Então isso daqui pode vir como imposto ou pode vir como ISS. Que é o Imposto Sobre Serviço. Essa taxa operacional, que é a taxa cobrada pela corretora para você fazer uma operação, é um serviço que ela está te prestando. Então aqui, se tiver alguma coisa aqui, aqui vai ter também alguma coisa. Se aqui for zero, aqui também vai ser zero. Outros são outras taxas que eles colocam ali da bolsa, da própria corretora. E às vezes tem, às vezes não tem. Se não tiver, é só colocar zero. Então, de modo geral, essas são as várias taxas que a gente pode ter em uma nota de corretagem para comprometivo. Aí você deve estar pensando, caraca, são várias taxas aqui, mas a grande maioria delas vai ser zero ou vai ser um valor bem pequenininho. Então não se assuste, elas não são tão altas assim, só tem bastante mesmo. Mas a gente tem que deixar o controle bem preciso, bem bonitinho. E nota é justamente aqui uma coluninha para você colocar o número da nota. Então aqui, comprei o ativo 1, 2, 3, 4 e todos eles foram na mesma nota. A nota de número, sei lá, 1.589. Aí eu vou dar, ó, Ctrl Enter, preencher ele todo mundo. Show de bola. Então aqui é a forma de eu saber em qual nota estavam essas movimentações. Se depois tiver algum erro nessa nota, alguma coisa, eu consigo ficar muito mais fácil de organizar dessa forma. E aí essa coluna pode estar aqui no final ou a gente pode colocá-la lá no começo também. Eu acho que eu prefiro ela até no começo. Então, ó, vou lá no começo, vou adicionar uma coluna, ó, Ctrl mais. Vou vir aqui, ó, nota, nota. Vou colocar antes de corretora e depois antes de corretora ficou legal. Então, show, clico aqui, duplo clique, tenho agora todo o meu cabeçalho. Então a gente está com tudo bonitinho dali. O que a gente tem que fazer agora para deixar isso daqui um pouquinho mais apresentável? Eu posso selecionar tudo isso daqui. E como eu vou colocar uma tabelinha aqui, ou seja, eu tenho esse meu cabeçalho e eu vou colocar várias e várias e várias linhas nessa parte, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar para o Excel que isso daqui vai ser uma tabela. Só de eu colocar cabeçalho e várias linhas embaixo, não quer dizer que eu tenho uma tabela. Eu preciso falar para o Excel, ó, isso daqui vai ser uma tabela. E eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiro, seleciona ali as informações e você vem aqui, ó, página inicial, formatar como tabela. Que aí a gente tem, ó, todas essas opções aqui de formatação como tabela. E aí você pode, ó, passando por cima, que ele vai te mostrando aqui qual que é a cor, qual que é o estilo de cor, mas você consegue ir vendo também. E aí você vê o que você acha legal. Ou a gente pode vir aqui, ó, em inserir e aqui na parte de tabela também. As duas formas vão criar uma tabela com os dados que você está selecionando. Vou fazer por essa daqui que a gente já está aqui, ó, tabela. Aí eu selecionei os meus dados, então, ó, está vendo que tem a cobrinha andando ali, ó? É porque os dados já estão marcados, que é esse intervalo daqui. E aí eu tenho que dizer, minha tabela tem cabeçalhos ou não. Como eu estou selecionando cabeçalho, eu vou colocar aqui, ó, sim, minha tabela tem cabeçalho. E vou dar um ok. Perfeito. Está ali bonitinho. Repara que ele já colocou um estilo na minha tabela. Página inicial, formatar como tabela. Ele já selecionou isso aqui, ó, está vendo que está marcado? É esse estilo. Mas você pode ir mudando, ó. Aí só passando o mouse em cima, ele vai te mostrando como é que vai ficar. E aí é gosto. Isso daqui é 100% gosto, vê o que você acha melhor. Eu gosto desse daqui do jeito que ele está, ou desse daqui mais clarinho. E aí você pode clicar. E aí ele vai ficar bonitinho daquele jeito. Então show! Eu acho que por essa aula a gente vai ficar por aqui, que a gente viu várias coisinhas aqui, que foi mais a parte de explicação. Na próxima aula a gente já taca as informações aqui de uma nota de corretagem. Que vai ser essa daqui, ó. Que a gente tem aqui nota de exemplo. Então tá aqui, a gente vai abrir essa daqui, ó. Essa daqui é um modelo de uma nota de corretagem. E aí eu borrei todas as informações que vocês não precisam ver. Mas a gente tem aqui, ó, data do pregão, qual foi o ativo, se foi compra e venda, ticker, quantidade, preço, valor. E aqui, ó, todas aquelas taxas que a gente viu ali. Por isso que a gente tem tanta informação na planilha, porque a gente tem várias informações na nota de corretagem. E pra deixar tudo preciso, a gente precisa jogar tudo pra lá. Então na aula que vem a gente vai ver como é que a gente faz esse paralelo de jogar na nota de corretagem pra cá. E depois a gente vai ver como é que o VBA também vai ajudar a gente. E a gente vai construindo as outras obras também. Então espero que você tenha gostado. Lembre de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho pra pegar todos os vídeos que a gente solta aqui na semana. E me deixe seu comentário se você chegou até o final. É muito legal saber quem tá acompanhando essa série do começo ao fim. Então se você não tem nada pra falar, só coloca aí, até o fim. Fui até o final, cheguei aqui. Fala qualquer coisa que eu acho bem legal que chegou ali até o final. Faz isso. Lembra que você pode pegar essa planilha que a gente tá fazendo aqui, assim como todas as aulas da série. Clicando na descrição vai estar lá. Baixar a série de controles pra Bolsa de Valores. Então faz isso, que aí tem bastante coisa daqui pra frente ainda. Então, valeu. Até a próxima aula.